é só um bom dia pessoal agradecer a cada um de vocês que entra aí no canal que assistir esse vídeo né vou mostrar pra vocês né um vaso novo vou fazer hoje né coisa diferente né tudo é simples até você também pode fazer na sua casa né para não jogar fora ou nessa caixa de leite e vou mostrar pra vocês o que eu achei né onde eu tava trabalhando né olha é só jogar no lixo dá até dó suco linda então como eu trouxe ela ontem do serviço ó bastante então vou usar essa caixa de leite né e aí achei mais outra achei essas rodinhas aqui então vamos fazer uma coisinha diferente coisinha simples né é só se vocês gostarem do vídeo aí pessoal se inscreva compartilha aí pessoal esse vídeo aqui ó coisa simples vou fazer aqui ó é só um furozinho aqui um furozinho aqui ó eu acho que até que o ferrinho tem que ter mais em cima é só uma coisinha assim pra cá nessa nessa cozinha é uma coisa única bonita de pintada só pá e e eu tô sem material para fazer meus artesanal E isso aqui, isso aqui é só, uma encaixadazinha, tem um lado mais alto, uma abaixa aqui, então tem uma abaixa aqui, tem que ficar na mesma altura, nossa aqui já entra, e vou dar uma cortada em cima, uma coisinha simples, não é que é uma coisa bonitona, mas, só para botar minha esquerda, coisinha simples. E aí Eu só vou, não vou cortar de tudo, né? E aí E aí E aí É só uma coisinha simples, vamos deixar minhas plantas de qualquer jeito, e hoje é domingão, melhor que eu tenho que fazer um vasinho bacana, que a semana passa rápido, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí ali E aí E aí vou pegar a saída aqui, pessoal vou deixar pra cá só bem demais aqui, pessoal vamos pôr aqui também, né ó pra não só foco, sufocar muito, né, nossa planta essa é uma coisinha simples, né depois eu vou fazer um vaso mais decorativo olha como ele tá ficando no nosso vaso vai ficar o jardim a única opção que eu achei foi essa caixa de leio, pessoal eu tava começando a juntar muita coisa em casa e a suculenta é boa porque ela pega rápido, né ela pega muito rápido, ó isso aqui também veio, ó eu vou pôr aqui no patinho, né ó, os pedacinhos o vaso não ficou aquele vazão que, né o vaso lindo, mas aqui é só por enquanto, né o caminhãozinho ficou cheio, só o caminhãozinho né então só vou cortar mais aqui a caixinha, né tem mais a caixinha a caixinha a caixinha a caixinha não pode machucar as plantas não pode machucar as plantas então aqui, ó mais planta você que gosta de suculenta de planta aí, ó aqui, depois eu vou deixar aqui vai depois eu vou fazer a mudança, né prontos aqui os caminhãozinho ficou cheio, né dá aquela ajeitadinha aqui dá aquela ajeitadinha aqui é isso aí, tá bom? vou dar uma organizada aqui foi só porque eu não até se engarrar a pacete eu tô sem a pessoa mas depois vou 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 organizar mais pra fazer um vaso o nosso caminhãozinho, pessoal ficou bonito ficou lindo não, ficou não ficou aquela só pra você também pode usar também um né o nosso vasinho o nosso vasinho aí, pessoal é só pra pra dizer que pode pra dizer não você também pode utilizar essas caixinhas, né pode fazer um vaso mais bonito, né mas aqui é só pra guardar mais suculenta, pessoal olha como é que ficou aí aqui pessoal, né minhas plantazinhas aí, ó minha suculenta aqui tudo foi achada na caixa aí, né trouxe ontem, ó eu fiz a mudança, né como hoje aqui dá um pouco chuvoso, né o tempo tá frio tem que fazer a mudança logo vai, vai vai uma caixa de leite aí depois eu vou fazer a mudança pro outro vaso, né mas tá aí, pessoal a caixinha de leite não ficou muito bonito mas tá aí tem mais uma rodinha aqui, ó caixinha de leite, né deixa elas pegarem aí e depois eu faço a mudança pro outro vaso né você que gosta de suculenta aí, pessoal o que vocês acharam aí esse barro vermelho eu não acho muito legal não pra pôr dentro da suculenta não, mas foi o que eu achei, né mas depois eu vou pegar mais adubo